O que falta na intervenção federal no Rio de Janeiro? Neste ano, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, elaboraram o Atlas da Violência no Brasil de 2018, com um estudo voltado para o período de 2006 a 2016, principalmente sobre a taxa de homicídio no país, um fato que, segundo a pesquisa, é assustador. Em 2012, o Rio de Janeiro encerrou uma fase de diminuição consistente das taxas de homicídios, algo que vinha acontecendo desde 2003. A partir de 2012, observou-se uma oscilação nos indicadores de letalidade violenta, sendo que, em 2016, houve forte crescimento nos índices. Pode-se dizer que 2016 marcou o final de um período positivo para o Estado e a capital, com grandes eventos internacionais. O final das Olimpíadas demarcou essa transição, quando a falência econômica e política deram a tônica ao novo cenário. O estudo na íntegra está no primeiro link da descrição deste vídeo. Esta tabela levanta pontos preocupantes dos 10 anos de estudo, mas o que fica evidente são os números preocupantes de homicídios a cada 100 mil habitantes em 2016. O estado de Sergipe encontra-se em primeiro lugar, com 64,7 homicídios por 100 mil habitantes, vindo logo atrás Alagoas, com 54,2, Rio Grande do Norte, com 53,4 e, em 12º, Rio de Janeiro, com 36,4. Na história política brasileira nos últimos 20 anos, vimos que o governo de esquerda, que perdurou no executivo, não se preocupou com políticas de segurança pública, até porque o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se encontra preso atualmente, aprovou com apenas 11 meses e 21 dias, cerca de 355 dias corridos, a Lei 10.826, conhecida como Estatuto do Desarmamento, que passou o controle das armas ao Estado e tirou a possibilidade do cidadão de se defender. Ou seja, de forma hipotética, seria a mesma coisa que tirar os extintores de incêndio dos estabelecimentos, contando com os bombeiros civis ou militares, a segurança contra o fogo. A esquerda vem trabalhando fortemente pela busca ideológica, pela luta de classe e principalmente pela desorganização das estruturas da sociedade, como a moral, o direito, a família, a religião, a estética, a política e entre outros fatores importantes do homem, tornando o crime apenas uma doença ou consequência da sociedade atual, para que no futuro quem falar que é doença seja incriminado, banalizando o direito e a vida do cidadão. A intervenção no Rio de Janeiro foi autorizada por Temer no dia 16 de fevereiro e em março o interventor federal no Rio, General Braga Neto, disse que o déficit das forças de segurança no Rio de Janeiro está em torno de R$ 3,1 bilhões, e isso eclodiu no Executivo que garantiu um aporte de R$ 1 bilhão ao Rio de Janeiro. Certamente, o que estamos presenciando no Rio é uma operação deficitária que vai garantir grandes rombos federais e estaduais, é uma medida paliativa de maneira improvisada e sequer foi planejada pelo Executivo, além de criar uma crise entre as unidades federativas que há muito tempo vem buscando auxílio federal para os seus problemas, como a segurança. Na ocasião da autorização presidencial, o deputado federal Jair Messias Bolsonaro se manifestou para jornalistas seu pensamento sobre o caso, afirmando ser contrário ao decreto de Temer, pois uma intervenção decidida dentro de um gabinete, sem a discussão plena com as Forças Armadas, com seus comandantes atuantes, não vai sanar o problema do Rio de Janeiro. A situação vista é de guerra, e a guerra é de um lado só, e necessitamos, antes de qualquer atitude do Executivo, colocar na mesa os pontos a serem discutidos com as Forças Armadas, e, principalmente, garantir respaldo jurídico a esses militares, para que não sejam processados futuramente, como vieram a responder após o regime militar de 64. Só assim estaremos servindo a pátria, e não servir esse bando de vagabundos do Executivo. Segundo dados da imprensa, a intervenção no Rio foi bem recebida pela sociedade, recebendo apoio de 4 a cada 5 moradores, um fator muito positivo para a confiança, mas apenas 21% acharam que a situação melhorou, e não estão errados. Em algumas regiões do Rio, o resultado foi sentido positivamente. Porém, nos primeiros 3 meses do decreto, o índice de criminalidade cresceu em comparação com o mesmo período de 2017, algo já previsto mesmo sem a intervenção federal, uma situação que pioraria sem o freio das Forças Armadas. Um dos grandes objetivos restauradores da segurança no Rio gira em torno de dois itens, recuperar a capacidade dos órgãos de segurança que se encontram defasados, com déficits e com alguns corruptos no comando, e baixar os índices de criminalidade. Nessa sexta-feira, 24 de agosto, em cerimônia do Dia do Soldado, o comandante do Exército, General Vilas Boas, afirmou que os militares são os únicos a se engajar na intervenção federal na segurança pública do Rio, pois muitos acreditam que a intervenção é somente militar. Nenhum outro setor dos governos locais vem empenhando-se, com base em medidas socioeconômicas, para modificar os baixos índices de desenvolvimento humanos, o que mantém, segundo o general, o ambiente propício à proliferação da violência. Entretanto, não é o bastante, o Exército necessita de sustentação jurídica que proporcione condições claras e operacionais para realizar o trabalho necessário no Estado. Experiências passadas, como aquelas no Haiti, trouxeram ao Exército uma capacidade ímpar de planejamento e execução em situação de desordem pública. Ao contrário do Haiti, os militares conhecem o Rio de Janeiro, tem contingente quantitativo, tem instituições, mas não tem apoio jurídico. Se não mudar o perfil operacional, garantir poder de polícia e mais ações jurídicas que garantam o direito de atirar e matar o criminoso devidamente identificado, não haverá reversão da situação do Estado. Continuará o deboche do criminoso sobre as instituições públicas e sobre a sociedade adoecida pelo crime. Segundo o general do Exército, Augusto Heleno, primeiro comandante do Exército no Haiti, os pontos vitais do sucesso de uma intervenção está em ter mobilidade do interventor, para se deslocar rapidamente e ter acesso a todas as informações do Estado. Ter contingente militar externo, ou seja, militares que não morem no Estado do Rio de Janeiro. Isso facilitaria diversas operações, prevenindo vazamentos e omissões e apoio jurídico para matar criminoso. O que vimos até o momento é o medo do Executivo em permitir que as Forças Armadas trabalhem na restauração da ordem, e isso é inconstitucional. Se o patrulhamento ostensivo, investigações e as demais funções das polícias civis e militares não contiveram a criminalidade, desde a rua até as instituições públicas, temos que nos apoiar na última saída para a restauração, nossas Forças Armadas. A Constituição e o artigo 15, parágrafo 2º ao 6º da Lei Complementar 97 de 1999, permitem o emprego de militares em operações de garantia da lei e da ordem, desde que elas tenham área e duração delimitadas. É possível perceber a restrição que o governo Temer preconizou aos militares, o nítido medo da volta do regime militar, por isso essa cautela. Mas se as Forças Armadas tivessem essa intenção, já teriam feito a tempo com as constantes desordens políticas e sociais que vimos nos últimos anos. Sem mais acrescentar, a limitação ao interventor no Rio de Janeiro é reflexo do sistema político falho que tem medo da própria sombra.